Acabou a espera, hein? A mais intensa superprodução bíblica e histórica do ano chega a sua nova fase. Nossa equipe está desembarcando no Rio de Janeiro durante as gravações da série Reis. Eu vou te mostrar bastidores, prometo, mas vai ter que ser enquanto as coisas acontecem. Bora? E foi justamente ali... Quem vem lá é ele mesmo, o protagonista da série. Cirilo Luna! Bom dia! Edu Ribeiro, seu humilde soldado. Eu sou um rei que não tem o apoio de toda a nação ainda. Então eu preciso fortalecer o meu reinado. Qual é a expectativa para esse reinício, para essa estreia? Expectativa? Nossa, são tantas. Frio na barriga. Ah, é? É. Muita expectativa com relação a tudo que a gente vai viver agora daqui pra frente, né? E é na maquiagem que os atores se encontram. Vamos nessa. A gente virou realmente uma grande família, todo mundo se ajuda demais e melhor é impossível trabalhar assim, né? Cirilo está conversando sobre as cenas que vai gravar daqui a pouco com o ator Roger Gobet, que interpreta o soldado Urias. Na série, Urias é um homem apaixonado que quer se casar com Batseba. Mas ela só pensa em Davi. Eu vi... Nos seus olhos. Eu costumo dizer que a Batseba, ela é vítima dos seus próprios desejos, das suas próprias dúvidas. Na trama que se passa há mais de 3 mil anos, o rei Davi busca unificar um reino dividido. Nos bastidores, a equipe também se divide, mas pra chegar ao melhor resultado. Tô precisando de uma carona que eu tô sem cavalo hoje. Aqui, comandante. Dudu Pelizzari com vocês. Dudu, prazer. Bem-vindo, meu Edu. Aqui, ó. Fala, galera. Uma grande expectativa, assim, porque a estreia é... É um momento de contemplação a todo o trabalho que nós fazemos no dia a dia, né? Então eu fico feliz em um dia de estreia. Silêncio. Marcão, posso? Gravando. Em poucas horas, Davi vai dar sequência àquilo que você viu no último capítulo da quinta. Teve, inclusive, um beijinho na bochecha. Chegou, linda, maravilhosa, vindo de um reino distante. Tá todo mundo correndo atrás de spoiler pra te esperar na sexta temporada. Ela já chegou marcando território, né? Sol a pino. Repara no calorão, 35 graus no Rio de Janeiro. Eu disse rio? É, olhando pra uma muralha dessa, de 10 metros de altura, dá pra duvidar. Não à toa. É como se a gente fosse teletransportado pra Terra Santa. Eu tô falando de Jerusalém. A 30 quilômetros dali fica uma cidade, uma das mais antigas do planeta, chamada Hebron. Bem-vindos a esse lugar. Nós estamos indo pra casa do rei? Pra casa de Davi. Por favor, entrem aqui. Com licença. Nunca antes uma série mostrou com tamanha fidelidade histórica. É tudo feito com muito carinho, com muito amor. Vocês estão vendo, né? Que o cenário, eles representam praticamente o que a gente vê, né? Lá em Israel. Você invadiu! Na sexta temporada vocês vão ver conquistas e também perdas. Perdas muito significativas pra Davi e pra todos que estão ao redor dele. Não perca. O convite fica do Cirilo e de todos nós que estamos impactados com o que essa história tá trazendo pra você. Imperdível. A gente tá fazendo com todo amor. A gente tá fazendo com tudo, com muito carinho, com muito amor. Então, ó, esperamos vocês hoje a noite. Eu quero que você acabe com ele, Abner. Uma drama que conta não apenas a história de Israel, mas da humanidade. A nossa história. Reis. A Conquista. É hoje, a partir das nove da noite.